Bom dia vendedor, bom dia vendedora que está me assistindo nesse vídeo, nesse que é mais um dos 365 vídeos que eu vou gravar para você sobre vendas. E hoje eu estou aqui no hotel Beira Rio, aqui na cidade de Piracicaba. Hoje começa a primeira turma do programa de coach de vendas, sou vendedor, aqui na região de Piracicaba. Então assim, tudo aqui é novo para a gente, é a primeira vez que eu gravo nesse hotel, que eu estou nesse hotel, e eu tirei um tempo aqui para poder gravar um vídeo para você. E o que eu quero conversar com você hoje? Já que hoje é o primeiro dia da formação, eu falo muito sobre o mindset vendedor, nesse primeiro momento da formação. Eu quero falar justamente sobre isso com você. Talvez, eu não sei se alguém já falou isso para você ou não, mas a principal batalha que você, como vendedor, tem que vencer, para que você possa vender mais, é uma batalha que acontece aqui, dentro da tua cabeça. Você é o principal motivo, o principal fator, a grande variável crítica de você não performar tanto quanto você gostaria. Eu sei que no primeiro momento dói ouvir, você falar assim, ah Adriano, para, é óbvio que eu quero performar mais. Aliás, se dependesse de mim, eu venderia o dobro. Se não fosse o mercado, se não fosse a crise, se não fosse a empresa, se não fosse o meu gerente, se não fosse o preço, se não fosse o concorrente, se só dependesse de mim, eu venderia o dobro. E eu estou aqui hoje nesse vídeo para falar para você que não, é verdade. Você é o grande motivo pelo qual você não vende o dobro. E deixa eu te explicar na prática como isso funciona. Tudo que você pensa, todos os pensamentos que você tem, eles são traduzidos em algum tipo de emoção. Então, todo pensamento, ele é traduzido em algum tipo de emoção. Tudo que passa pela sua cabeça, aqueles pensamentos conscientes, aqueles pensamentos no nível subconsciente, todos eles são traduzidos em uma emoção. Quer você queira, quer não. Cada uma dessas emoções define um estado. Então, aquele pensamento gera uma emoção e essa emoção te coloca em um estado. Esse estado que você está, determina os seus comportamentos. Toda a sua forma de agir durante o dia vai depender do estado que você está, que depende das emoções que você produz em você mesmo, que depende dos pensamentos que estão passando pela tua cabeça. Bom, os teus comportamentos é que vão definir os seus resultados. Logo, se você quer ter resultados melhores, você precisa prestar atenção no que você anda pensando. E eu sei que pode parecer que o problema está fora, mas na verdade o problema está dentro. Eu não sou... eu não quero parecer que alguém... eu não quero falar de eufemismo, ok? Esse momento atual que nós passamos, de fato, existe uma crise econômica, existe uma recessão. Então, alguns mercados, principalmente aqueles que dependem de crédito e de confiança, estão passando por uma situação complicada. Então, se o produto que você vende depende de crédito e de confiança, eu acredito que você está passando por uma situação delicada. Mas isso é um fator que nós não controlamos. Uma vez eu fiz um workshop lá em Criciúma, eu perguntei para todo mundo assim, por que você não vende mais? E um monte de gente falando assim, Adriano, eu não vendo mais por causa da concorrência, eu não vendo mais por causa de preço, eu não vendo mais por causa da entrega, eu não vendo mais por causa do mercado, eu não vendo mais por causa da crise. E eu comecei a perguntar, legal, mas o que você vai fazer? Você vai lá explodir o seu concorrente? Você não vai fazer isso. Você vai tirar ele do mercado? Aí até um cara levantou a mão e falou assim, ah, seria bacana, né? Eu sei que seria bacana, mas tu vai fazer isso? Tu não vai? Eu acredito que a sua empresa faz o máximo possível para ter o melhor preço. A entrega, dependendo de como for, se é uma transportadora, não passa por você. O mercado, a crise, você não consegue mudar o mercado do dia para a noite. Ou seja, são tudo fatores que você não controla. Logo nesse momento eu tenho que passar a olhar para dentro o que eu controlo. E o que eu controlo? Meus pensamentos, que geram emoções, que te colocam no estado, que determinam os seus comportamentos, que definem os seus resultados. Mas é impossível monitorar os pensamentos. Talvez você esteja pensando assim, como que eu faço para monitorar os pensamentos? É impossível. Você não consegue monitorar os seus pensamentos porque você tem milhares deles todos os dias. Na verdade, você tem mais pensamentos do que você pensa. Tem uma diferença entre ter pensamentos e pensar. Pensar é você dedicar um tempo para colocar o seu pensamento focado em algo. E isso gera esforço, cansa. Ter pensamentos é você estar ligando para um cliente enquanto pensa na conta para pagar, enquanto olha o WhatsApp do seu celular porque a sua família mandou mensagem. Ou seja, isso é ter pensamentos. Então é impossível monitorar os pensamentos porque nós temos milhares todos os dias. Mas tem uma coisa que é muito mais fácil você monitorar, que são as suas emoções e o seu estado. Ou seja, como você está se sentindo agora? Será que você está se sentindo uma pessoa abundante e próspera? Será que você está se sentindo uma pessoa que detém recursos? Será que você está se sentindo uma pessoa plena e capaz? Assumindo total competência para exercer a sua atividade da melhor maneira possível? Porque se você não estiver se sentindo assim, pode ser que os pensamentos que você está tendo não são tão legais. E aí você muda a sua forma de pensar. E ao você mudar a sua forma de pensar, você gera novas emoções, se coloca num novo estado, você define novos comportamentos e você tem melhores resultados. Quer mudar o seu estado agora? Eu não sei em que momento do dia você está me vendo, ou você está vendo esse vídeo do ano, ou sei lá, está na internet, isso é para sempre. Então de repente você está me vendo agora, você está indo para uma venda, você está preparado para fazer uma ligação, você acabou de chegar no trabalho, está saindo de casa e você pode não estar se sentindo tão bem assim. Quer mudar o seu estado agora? Então eu vou te convidar a fazer uma dinâmica muito bacana. Procure um lugar calmo e isolado e não que isso seja um fator, assim, você só consiga fazer um lugar calmo e isolado. Mas eu não quero que as pessoas pensem que você é louco. Se você não tiver nenhum problema de pensarem que você é louco, não tem problema, pode fazer isso em qualquer lugar. Mas procure um lugar calmo e isolado, de repente o banheiro da empresa, ou a tua própria casa, ou está no carro, para num lugar mais deserto assim, olha no espelho retrovisor, olha no espelho do seu banheiro, ou pega a câmera do seu celular, põe aqui o celular da versão selfie, olhando para você, vira para você e fala assim, por que o seu dia vai ser um sucesso? Faça essa pergunta para você mesmo. E dedique um tempo pensando na resposta. Olha para você mesmo e responde, o meu dia vai ser um sucesso, por que? E aí você responde a sua pergunta. Vou dar o meu exemplo hoje. Hoje, o meu dia vai ser um sucesso, porque hoje eu começo mais uma turma do programa de coach de vendas ao vendedor, e eu me comprometo a dar o meu melhor, para que essas pessoas saiam daqui hoje, vendendo muito mais e se sentindo muito mais preparadas. É por isso que o meu dia vai ser um sucesso. Então agora você, por que o seu dia vai ser um sucesso? E assim que você terminar, eu quero te convidar a fazer uma dinâmica, que todo final de vídeo que eu posto, você assiste essa dinâmica, que é quem é você, ok? Terminou de falar por que o seu dia vai ser um sucesso? Olha para você mesmo e pergunta, quem é você? E assim que você fizer essa pergunta, quem é você? Eu quero que você dê um berro, um grito forte e responda, sou o vendedor! E aí você pergunta de novo, quem é você? E você sobe o nível e fala, sou o vendedor! E você pergunta de novo, quem é você? E você responde, sou o vendedor! E termina com uma grande salva de palmas para você mesmo. No final de cada vídeo, eu sempre termino com algumas vinhetas, das empresas que eu faço treinamento, dos treinamentos que eu dou, dos vendedores que gravam e mandam isso para mim, sempre dizendo por que o dia deles vai ser um sucesso, e respondendo a pergunta, quem é você? Sou o vendedor! E é por isso que eu quero que você faça isso, para você mudar o estado que você está agora, e você se sinta no estado pleno de recursos, totalmente capaz de gerar os resultados que você quer, ok? Então lembrando, seus pensamentos se traduzem em emoções, as emoções definem o seu estado, o seu estado determina os seus comportamentos, e os seus comportamentos é que vão gerar os seus resultados, ok? Você quer ter resultados melhores? Tenha pensamentos melhores, monitorando sempre suas emoções e o seu estado. E agora fica o desafio para você, por que o seu dia de hoje vai ser um sucesso, ok? E assim que você responder, a próxima é, eu sou o vendedor, e você? Quem é você? Sou o vendedor! E aí E aí